Olá pessoal, aqui é o Daniel e esse é o Link Gola e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da nossa série Biblioteca Completa do Super Nintendo Série na qual estamos trazendo todos os jogos oficiais desse console que a gente ama tanto e que fez e faz parte das nossas vidas até hoje E o jogo de hoje é Moteke-o Dorobô Não faço a menor ideia do que significa, é um joguinho de tabuleiro também, é publicado pela Data East Presented by Data East, lançado apenas no Japão em maio, ou desculpa, em dezembro de 1995 Olha aí, pixel art, os caras sempre faziam as pixel art bonitinhas pra fazer joguinho de tabuleiro Ô bixigueira véia Mas tá bom, vamos ver como é que é de qual que é o bagulho aqui Acho que aqui são os personagens, tem a moçola, tem a criança de pijama Tem o... o carinho lá do Goemon que eu esqueci o nome dele, do Rue Rue Tem o velhinho, tem o caralho no jornal Eu quero ir com a moça de biquíni, vamos com a moça de biquíni Agora a gente pode escolher os outros também, escolhe esse maluco E o velhinho do Rue Rue Eu sempre esqueço o nome dele Ah, mas vai escolher todo mundo, porra Ah, só dois ficam pra trás, ok Os nomes todos certinhos E vamos começar Vai começar o show Serão três rodadas Não sei se é isso Vamos ver qual será o tabuleiro Meu Deus do céu Apareceu um ancião ali Tá só o pó da rabiola O pó da gaita A capa do jaspion Só o Alex Will Vamos lá, comece o jogão Olha aí, tabuleirão Bonito Todo em japonês Não tem tradução ouvida por fãs Aqui eu não tenho nada pra escolher, só pra cá Ah Yoshi Vamos embora Eu quero andar Vou andar Plá Três Eu vou andar três Três Se eu for pra lá, tem uma seta Eu vou andar três Um Dois Três Vamos ver o que que é essa seta Olha aí, ó É um minigame Aqui Plá Que era a chave Que era a chave Que vale dez Não foi bem essa chave que eu queria Vamos lá, vamos lá É no meu Meu Deus Faiou Não abriu o cofre Legal, legal Já começamos com o minigame Gostei Vamos ver o PC O que que ele vai fazer Abriu um item ali Usou alguma coisa Usou outra coisa Que ninguém sabe o que é E ainda vai jogar Ele usou itens e ainda joga Entendi Dá pra fazer várias coisas Esse só vai andar Evento O que vai acontecer Meu Deus do céu Mas olha só Vem pra cá Nada Aconteceu nada Fui só O cara foi de táxi Velho O velho é ladrão Velho ladrão Tá todo mundo caminhando Você pegou um táxi Seu robão Sem vergonha Polícia, pega o ladrão Polícia Pega ele Pega esse safado Vai atrás Vai atrás Que ele tá roubando Fido a mãe Caraca Caramba É um monte de polícia Meu Os caras estão nervosos Atrás de nós Nós estamos fazendo alguma coisa errada Eu acho Eu acho que nós somos ladrões Eu não sei se eu entendi Exatamente bem aí A dinâmica do bagulho Mas eu acho que nós é tudo ladrão Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Ah, eu acho que vai dar outra seta ali, hein Ó Tem que apertar A pra fazer alguma coisa Fui bem, será? Eu não sei se eu tinha que ficar apertando Se tinha que deixar apertado Talvez eu não tenha sido Talvez eu não tenha sido Mas esse daí é o joguinho de hoje Vocês já haviam jogado esse joguinho de tabuleiro Dos ladrões fugindo da polícia? Deixa aí nos comentários O que vocês acharam do jogo Dos sprites Da mecânica Do que vocês acham Que é a história desse bagulho Se os minigames agradaram E é claro A perguntinha que vale Um milhão De jogos Extremamente bizarros E a gente nunca ia ficar sabendo Que existia Vocês teriam Motekeo Dorobo Na coleção de vocês Ou deixa ele guardadinho Lá na biblioteca do Super Nintendo Hã? 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 Olha, eu não faço questão nenhuma Jogo de tabuleiro Como eu sempre disse Não é pra mim É mais um jogo todo Em japonês Não estou entendendo O que está acontecendo Não sei o que tem que fazer Nos minigames Talvez ali com mais tempo Pra tentativa e erro E ir descobrindo Talvez quando criança Eu até jogasse esse jogo E entendesse ele melhor Mas hoje Com tantas outras coisas legais Pra jogar Esse infelizmente Não passa No nosso No meu teste Pelo menos Pra ter na minha coleção Mas eu quero saber A sua opinião Aproveite Deixa o joinha Que é muito importante Pro canal Inscreva-se assim Você ajuda a gente A chegar nos 50 mil inscritos Tá bem pertinho E no mais A gente se vê No próximo vídeo Um grandíssimo abraço E see ya Tchau tchau Olha só Daniel Eu também não estou lá Entendendo a melhor Das coisas não Mas se realmente Vocês são Ladrões Fugindo da Polícia Esse jogo Já me chamou a atenção Achei deveras ORIHELÉ Deveras o que? Link igual a ORIHELÉ 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 Que não tem outros iguais Tá ligado? Ah Original Mas foi exatamente O que eu disse Pombas Espadinha pra cima Pra todo mundo Que assistiu esse vídeo E um abração especial Para os memes do clube Vocês são demais